Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o irmão de Paulinho Paixão de Alpaixão exige direitos autorais de cantores que estão cantando a música de seu irmão e também exige uma conversa com o cantor Zé Vaqueiro Mas antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que desde já eu não tenho nada contra ninguém Eu só estou fazendo o meu trabalho que é passar as informações para vocês Antes mesmo de algumas pessoas virem aqui no comentário falar inúmeras coisas que eu sei com minhas pessoas aí Muitas pessoas nem assistem o vídeo nem estão entendendo o assunto Mas se você não está entendendo esse assunto eu vou te refrescar tudo para você ficar atualizado Pois é rapaziada, como vocês sabem, Paulinho Paixão foi um dos maiores intérpretes e compositor da música nordestina Ele que tem diversas composições famosas na voz de Luan Santana, Léo Magalhães, Xande Avião, Simone Simaria, Ciel Rodrigues Entre vários outros cantores que supostamente você conhece Mas como vocês sabem também recentemente Paulinho Paixão deu a óbito Também há esses dias eu trouxe um vídeo aqui no canal falando quem foi Paulinho Paixão Nosso saudoso Paulinho Paixão Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui em cima no card para vocês e lá e dar aquela velha conferida Mas como vocês sabem também Paulinho Paixão ele tem um irmão onde esse irmão dele ele é compositor E também ele é intérprete Daí vem as coisas aí, vem algumas situações que nos últimos dias vem causando muitas tretas Mas como vocês sabem também as músicas de Paulinho Paixão são músicas muito boas que passam de geração para geração E inúmeros cantores de 2009 até os dias atuais gravam músicas de Paulinho Paixão Tanto daquela época como músicas ali de 2017 e 2018 Entre esses cantores aí Xande Avião já fez sucesso com a música Nota 10 Elias Monkibel também está fazendo grande sucesso com a música de Paulinho Paixão Zé Vaquera também gravou música de Paulinho Paixão entre vários outros cantores nordestinos aí Que nós conhecemos que fazem muito sucesso com essas músicas Quando Paulinho Paixão faleceu segundo as boas informações que a gente obtivemos aqui Ele deixou duas filhas e também tem o irmão de Paulinho Paixão Onde ele era bem chegado ali a Paulinho Porém recentemente o irmão de Paulinho Paixão de Alpaixão Veu a público falar sobre os direitos autorais de suas músicas Onde existiu ali uma certa treta entre ele e Elias Monkibel Onde nessa treta e esse vídeo ele deixou bem claro que Elias Monkibel não era humilde E que não era para Elias Monkibel cantar as músicas de seu irmão Esse caso repercutiu bastante nas redes sociais Eu trouxe esse assunto aqui para vocês Nós debatemos Mas caso você não viu este vídeo que eu trouxe Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês dar uma analisada Mas caso você queira assistir o vídeo completo também Eu vou deixar o link aqui em cima no card aqui para vocês irem lá E dar aquela velha conferida Vamos ver Quero mandar aqui um recadinho Para Elias Monkibel Para ele ter mais humildade para falar das coisas viu Quando ele começar a falar Não fale o bebo não Vou postar essa porra no YouTube Irmãozinho eu não quero que você cante Tenha o amor do meu irmão não Tá bom Se você cantar a gente conversa Conversa aí Tá bom Eu não quero que você cante Tenha o amor do meu irmão não Cante as suas Cante capinteiro Cante o caralho Não cante nem do meu irmão não viu Pois é rapaziada Como eu falei para vocês anteriormente Foi esse vídeo aí Que o irmão de Paulinho Paixão De Alpaixão Acabou deixando lá nos seus stories No Instagram Elias Monkibel Vendo esse caso Ele não viu a público Esclarecer nada Não só esse caso Como outros casos Que vem acontecendo com ele E aí esticando o piseiro Esticando os teclados Esticando os teclados Ele nunca viu a público Esclarecer nada É o que parece É um cara Elias Monkibel É um cara que eu admiro muito Porque ele é um cara Que não gosta muito Eu acho assim Do meu ponto de vista Ele não gosta muito De se envolver em polêmica Ele é um cara mais Focado aí Em sua carreira Mas polêmica é bom Para todo mundo É bom para nós Que está em engajamento Mas enfim rapaziada Então o irmão de Paulinho Paixão De Alpaixão Acabou deixando esse vídeo O assunto repercutiu E dessa vez Ele acabou pedindo desculpa A Elias Monkibel Acabou falando sobre Zé Vaqueiro Que cantou as suas Músicas do seu irmão Aí Paulinho Paixão Como vocês sabem Zé Vaqueiro cantou a música Foi Amor E acabou, acabou Música essa aí Que também é de Paulinho Paixão Daí o irmão de Paulinho Paixão Que é de Alpaixão Como eu falei anteriormente Ele acabou deixando um vídeo Como eu falei Falando sobre Elias Monkibel Pedindo desculpa Elias Monkibel Ele até falou nosso nome Caso vocês queiram ver Esse vídeo Olha no perfil dele Acabou falando nosso Nosso nome Para nós trazer esse vídeo Aqui no canal Então nós resolvemos trazer Então vou mostrar Para vocês Esse vídeo Para posteriormente Nós falarmos mais um pouco Sobre esse assunto Vamos ver Alô meu amigo Ali é Melkibel Um abraço Para a gente Olha velho Desculpa velho Qualquer coisa Que eu te mandei No Instagram No Facebook No Youtube Olha meu irmãozinho Tu pense Num cara humilde Eu e o Manel Que está segurando Essa câmera aí Olha eu vou te falar Para o seu negócio Emerson Poste esse vídeo Posta esse vídeo aí Estou pedindo desculpa Para o meu amigo Elias Monkibel É um cara sossegado Agora eu quero Que Zé Vaqueiro Converse comigo Para Não resolver Sobre aquela música Que ele está cantando Lá do meu irmão Viu Agora Elias Monkibel Já conversou comigo Eu quero saber Do Zé Vaqueiro Que está cantando a música Lá E não resolveu comigo Eu quero saber Agora do Zé Vaqueiro Viu Do Zé Vaqueiro Pronto Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele pedindo desculpa A Elias Monkibel Pelo que aconteceu Que supostamente Os dois chegaram aí A uma conclusão É muito bom Nós vimos isso aí Ele vinha a público Pedir desculpa Até porque Ninguém vai sair Prejudicado nessa situação Agora o outro fato Que chamou bastante atenção Como vocês viram aí Foi ele falando Sobre Zé Vaqueiro Que quer falar Sobre Zé Vaqueiro Sobre Zé Vaqueiro Cantar as músicas De seu irmão Como eu falei Para vocês anteriormente As duas músicas Que Zé Vaqueiro Fez sucesso Foi no álbum original Foi a música Foi amor Zé Vaqueiro Fez um grande sucesso Com essa música E a outra música Foi acabou Acabou Daí rapaziada Essa situação Está tomando Uma repercussão Muito grande Várias pessoas Estão falando Várias coisas Algumas pessoas Mano Você não tem noção Das coisas Que as pessoas Falam sobre essa situação Mas eu Emerson Rizzo Não quero muito Entrar nesse caso Eu gostaria de ver A sua opinião O que você acha Disso tudo Você acha Dessa treta De ideal paixão Com Elias Monquibel E agora Com Zé Vaqueiro Vocês acham Que os cantores Que estão gravando A música De Paulinho Paixão Deveria dar Os direitos autorais Segundo informações Também que nós Do canal Emerson Rizzo Obtivemos Paulinho Paixão Ele tem duas filhas Uma é de maior E outra é de menor Onde os direitos autorais Das músicas Ficou para a filha dele De menor E essa é Informações Que nós obtivemos Mas lembrando Vocês Que a gente não Temos certeza Se isso aconteceu Ou não aconteceu Nós não chegamos A conversar Com ninguém Da família deles Mas assim Foi algo que saiu Na imprensa Alguns tempos atrás Mas enfim Rapaziada Deixa aqui nos comentários O que vocês acham Disso tudo Porque o seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado E eu espero vocês No próximo Tamo junto